Em sessões extraordinárias na quinta-feira, vereadores aprovaram três projetos de lei envolvendo funcionalismo público municipal. Servidores da Prefeitura lotaram a galeria do plenário para acompanhar a sessão. Dois dos projetos aprovados envolvem a criação de cargos para promover o acesso vertical dos servidores concursados da Prefeitura e do Instituto de Previdência do Município. A proposta teve o apoio de todos os parlamentares, inclusive da oposição. Eu gostaria de dizer que vejo hoje aqui com satisfação uma iniciativa que vai contra essa ideia dominante em setores amplos da sociedade de não valorização do servidor público. Então hoje, ao votarmos aqui tanto o benefício do acesso aos funcionários do IPREF como da Prefeitura, nós vamos estar beneficiando servidores públicos que fizeram concurso, que por méritos acessaram a esses cargos e que estão parados há muito tempo, mesmo merecendo ter a promoção para outros níveis e que isso não acontece. E nos últimos 16 anos, nos oito anos do governo Eloy Petá, houve um. E nos oito anos do governo Almeida, houve dois. Sendo que o último de 2016 foi feito perante a uma provocação do Ministério Público. Com um ano e três meses de governo, este governo, governo Guti, sob o comando do governo Guti, do prefeito Guti, tomou-se essa iniciativa que além de ser legal, baseado no decreto, tem também a situação do estímulo do servidor. Já o terceiro projeto do Executivo gerou controvérsia em plenário. O item regulamenta a transposição dos procuradores de regime CLT para estatutário. O correto, o legal nessa questão era o governo discutir o regime jurídico único para todos os funcionários. Para todos os funcionários. Aí você estaria corrigindo uma coisa histórica. Ah, teve problema na condução do regime jurídico único no governo passado? Deve ter tido problema. Mas existe lá no governo hoje, no IPREF, um projeto, um anteprojeto da discussão de regime jurídico único. Então tem que ser amadurecido, aperfeiçoado, discutido com a categoria. Mas essa é a melhor metodologia, é a melhor forma de você fazer o certo. E eu penso que não é simplesmente por conta de uma decisão judicial, como ocorreu no início do ano passado, que nós devemos nos submeter em uma primeira decisão judicial e simplesmente transformar os procuradores em estatutários sem estabelecer todas as regras, firme e convincente. Não tenho dúvida, boa parte do plenário aqui não quer se expor, mas em sua grande maioria está desconfortável em votar esse projeto. O projeto foi aprovado com 10 abstenções. Líder do governo, doutor Eduardo Carneiro, respondeu às críticas e afirmou que o regime único dos servidores está em laboração. Já tenho uma equipe já fazendo esse trabalho na Previdência. Inclusive eu levei pessoalmente, participei de algumas reuniões, levei, convidei alguns vereadores para que a gente possa discutir essa situação e eu tenho plena convicção, não no mandato, mas eu tenho plena convicção que nós vamos trazer esse projeto do regime jurídico único para essa casa para ser apreciado ainda esse ano. Além das propostas do Executivo, também foi aprovado um projeto sobre zoneamento. Todos os itens já foram votados em duas discussões e seguem para sanção ou veto do Prefeito. Na sessão ordinária foram aprovados apenas cinco requerimentos.